E fala galera, tá começando aqui mais um vídeo no nosso canal Nerdice Sem Limites, eu sou Bruna Canadim E galera, hoje nós vamos falar de Marvel, nós vamos falar de Doutor Estranho 2, nós vamos falar de Chris Evans galera Nós vamos falar do Capitão América do MCU, porque galera, isso aqui é um vídeo de rumor Então, trate isso aqui como um rumor, isso aqui não tá confirmado, né? Mas eu achei interessante trazer essa notícia, porque saiu aí recentemente, foi no Deadline, né? A confirmação de que o ator Chris Evans, que fez ali o Steve Rogers do cinema, né? Ou o Capitão América, ele estaria em negociação para voltar a reprisar o papel de Capitão América Em um filme do MCU, aí no futuro, e até a galera ficou maior feliz e tal A volta do Capitão América, do Chris Evans e tal Aí depois saiu ele no Twitter, ele falou que não tá sabendo nada disso, né? Ele chegou, não, não sei o que vocês estão falando aí não Deu aquela desviada de ator, né? Eu acho que ele vai sim aparecer em um filme futuro aí, de alguma forma E hoje saiu, quando eu tô gravando isso daqui, uma notícia, um rumor, né? De que o Chris Evans poderá aparecer aí em Doutor Estranho 2 Poderá aparecer em Doutor Estranho 2, não como um personagem, mas como dois personagens, galera Vai ter aí dois personagens no filme, vai fazer duas aparições nesse filme Então, vai tá aí na tela a notícia, galera Eu vou ler aqui pra vocês Mas esses personagens seriam o Capitão Hydra, né? O Capitão Hydra ali Aparecia uma dimensão em que o Capitão América seria um Capitão da Hydra, né? O líder da Hydra, igual na saga ali, Império Secreto E, surpreendentemente, ele também participaria do Doutor Estranho 2 Como tocha humana da Fox, galera Da primeira filme do Quarteto Fantástico Olha só, cara Ia ser demais isso Então vai tá aqui na tela, galera A notícia, linda diretamente aí do CBM Comic Book Movie Sabe que a gente usa bastante aqui O site que a gente usa como fonte das notícias de quadrinhos, cinema, de séries aí De Marvel, DC Então eu vou ler aqui pra vocês, galera E já já eu comento mais, né? Rumor Doutor Estranho, Motivécio da Loucura Vai trazer Chris Evans de volta Em dois papéis surpreendentes Olha só Doutor Estranho no Motivécio da Loucura Tem sido o assunto de muitos rumores ultimamente Seja o Tom Cruise se vestindo como Homem de Ferro Que muita gente não sabe, né? Tom Cruise quase foi o Tony Stark do MCU No lugar do Robert Downey Jr Ou o Feiticeiro Supremo Benedict Cumberbatch se unindo Ao Homem-Aranha de Tommy Maguire Também tinha isso o rumor aí De que depois do Do Homem-Aranha 3, né? Do Homem-Combin 3 O Tommy Maguire e o Andrew Garfield Também apareceriam no No Motivécio da Loucura No Toy Story 2 E aí como o diretor é o Sondheim E a galera até achou que faria sentido Fazer essa homenagem aí do Tommy Maguire aparecendo Recentemente a Viret informou Sobre planos para Chris Evans Não foi a Deadline, foi a Viret, né? Retornaram ao MCU E a Giant Freak Robot afirma saber Quais são os dois papéis que o autor fará Sim, você leu corretamente Dois papéis, né? Dois personagens diferentes Então, de acordo com o site Que relatou o papel de Don Tidlo Em O Falcão Soldado Invernal Antes que... Que até a gente comentou isso Na live de WandaVision, né? Da semana Antes que o próprio ator Confirmasse a notícia Evans retornará como Capitão América Na sequência de Doutor Estranho No entanto Ele provavelmente interpretará A versão Capitão Hydra De Steve Rogers Do enredo ali Da saga de quadrinhos Império Secreto Algo que ouvimos rumores Em várias ocasiões Em alguns sites diferentes Seria muito louco Vire Evans como o vilão Capitão América Mas e aquele segundo papel? Acredite ou não Esse boato diz que ele vestirá O antigo uniforme do Quarteto Fantástico Para interpretar A tocha humana novamente Ia ser divertido isso, ó Tomara que isso aconteça É uma ideia maluca É uma ideia maluca Mas pode ser divertido Retornar a esse mundo Antes da reinicialização do MCU Isso definitivamente Deve ser visto Com um Um grão de sal, né? É uma expressão ali Em inglês Por enquanto Então desconfie Não tome isso como confirmado Certamente seria um uso interessante Do Evans no MCU Embora, de certa forma Faz mais sentido Tê-lo de volta Como capitão Afinal de contas Sua história chegou ao fim Após a conclusão De Invingadores Ultimato, né? Então o que eu acho Sobre isso, cara? Quem viu aí O WandaVision, né? Que vai ter ligação Vai, que aliás É uma trilogia Do multiverso, né? É o WandaVision Doutor Estranho 2 E o Homem-Aranha 3 Na ordem é WandaVision Homem-Aranha 3 Doutor Estranho Então quem assistiu aí O WandaVision Já tá vendo Uma brincadeira aí Com o multiverso, né? Não vou dizer o que que é Mas Se for isso mesmo Se isso confirmar Tom Cruise De Homem-de-Ferro E o Chris Evans De Quarteto Fantástico Então vai me confirmar Uma suspeita que eu tava De que todo esse uso Do multiverso na Marvel É no MCU, né? É mais pra uma brincadeira Barra homenagem, né? Ao legado da Marvel No cinema Você trazer ali O quarteto ali O Tocha Humana da Fox E você trazer o Tom Cruise Que em outra realidade Poderia ter sido O Homem-de-Ferro, né? No lugar do Downey Jr. É mais você tirar um sarro ali E você fazer uma celebração, né? Da Marvel E também Eu acho Que o próprio WandaVision Mas o Doutor Estranho também Que no Doutor Estranho Confirmaram aí Que ele vai apresentar A personagem American Chaves É você introduzir personagens Que você não poderia Então eu acho Que o Multiverso da Loucura Ou Homem-Aranha 3 Vão introduzir Também o Marius Morales Do MCU, né? O Marius Morales já crescido Eu acho isso Tô fortemente suspeitando isso A própria American Chaves Que já tava confirmada E a gente pode ter Outras inserções Bem pontuais Assim no universo Marvel, né? E eu acho interessante É uma coisa muito recorrente Nos quadrinhos, né? Você fazer uma grande saga E aí acaba que o O grande herança dessa saga É a introdução de um personagem, né? O Homem-Aranha Marius Morales Lá, o Homem-Aranha Ultimate Ele foi inserido no MCU Depois do Guerra Secretas Do Guerra Secretas 2015 Então Não me surpreenderia Outros personagens Além da American Chaves Entrarem no MCU Através dessa brincadeira Com o Multiverso Mas não vai ser nem Não vai ser pra rebutar E nem você reinicializar O universo, não Eu acho que vai ser Na base da brincadeira E essas inserções, assim Mas é isso E como Capitão Hydra, né? A gente já teve até A brincadeira lá no Endgame, né? Que ele faz ali Um Hail Hydra No elevador ali Com os agentes Infiltrados da Hydra Na Shield, né? Então Já tava ali o gancho, né? Pra você fazer O Capitão Hydra De fato E eu acho que deve Ficar por isso mesmo, né? Deve ser só uma A aparição do Capitão Hydra No Doutor Estranho 2 E é só Só pra você Ver ali Essas possibilidades, né? Talvez a gente tenha Um episódio de O Arif Do Capitão Hydra Mas nunca se sabe, né? O Arif também Vai lidar com Essas diversas Realidades alternativas Mas é isso Deixa nos comentários, galera O que vocês acharam Dessa notícia Vai ser divertido Ver aí o Tocha Humana Do Kisevas de volta, né? O melhor Tocha Humana Acho que A gente pode considerar, né? O melhor Tocha Humana Do cinema Até agora Até a Marvel Trazer o Quarteto Fantástico Dela E o Capitão Hydra, né? Que era uma coisa Que muita gente Até esperava Aparecer De alguma forma Aí no cinema, né? Galera Deixa nos comentários O que vocês acham disso Se acham que é verdade Ou é O rumor ali É só uma invenção mesmo Deixa o like no vídeo Se gostou do vídeo Continue nos acompanhando Se inscreva no canal Que ainda não é inscrito, né? E continue nos acompanhando Aqui para mais vídeos No futuro sobre Marvel Chris Evans Capitão América O Capitão Hydra Quarteto Fantástico Tocha Humana Vingadores Muito mais Aqui no nosso canal Nerdice Serimites E falou, galera Tchau Tchau